Oi, eu sou o Felipe e você viu que o Bolsonaro, não sei o quê, aquilo, Lula, aquilo outro? Não, chega. Essa notícia você já viu na CNN, você já viu na Globo e afins. Ou em cortes de canais de semi-jornalismo aqui no YouTube mesmo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as notícias que você não viu. Todo início de semana eu vou te trazer um compilado daquelas notícias malucas, bizarras, legais ou só esquisitas que você não vai ver por aí. Eu espero que vocês gostem. A OpenAI, que é a mesma criatura do chat GPT e do Dolly, anunciou que criou uma inteligência artificial nova e decidiu não lançar. A AI em questão seria capaz de clonar a voz de qualquer pessoa com apenas uma amostra de 15 segundos de áudio. Registros de patente da OpenAI indicam que eles pretendem usar essa ferramenta para reconhecimento de voz e assistentes tipo Alexa. Mas Chico Ico, o CEO de uma das filiais do Comando Vermelho, revelou ter planos ótimos para essa ferramenta mirabolante. Nós ligamos para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para saber a opinião dele sobre o assunto. Olha, no tocante a essa questão, eu acho isso muito seguro, tá ok? E aí, pode liberar inteligência artificial de cor na voz que não vai dar problema não, não vai dar problema não, mas não vai dar problema não, mas não vai dar problema não. Tem muito dinheiro no meu bolso. Além disso, a OpenAI se comprometeu a não liberar a tecnologia que está em testes restritos para o público enquanto ela não estiver segura. Exatamente como todas as outras empresas fizeram com todas as outras IAs antes de liberarem para o acesso público, mesmo assim. Aparentemente, dizer que a sua tecnologia de inteligência artificial é perigosa demais para lançar deixou de ser um aviso sobre a extinção da humanidade para virar a melhor estratégia de marketing, ciência. Dois homens estão cada vez mais perto de poder ter um filho, porque vem sendo repercutida na comunidade científica uma pesquisa do final do ano passado que revelou avanços na gametogênese in vitro. Tá, e o que isso significa? Para entender melhor, a gente precisa voltar lá no começo. Quando o papai e a mamãe se apaixonam, o papai coloca uma sementinha na mamãe. Essa sementinha é o espermatozoide, que encontra outra sementinha chamada óvulo. Mas o termo correto e importante para a gente entender isso aqui é gameta. Tanto o óvulo quanto o espermatozoide são gametas. Só que eles não simplesmente se materializam na realidade. Eles precisam ser feitos em algum lugar. No corpo humano, a gametogênese, ou seja, o processo de criar um gameta, acontece nos testículos do homem e nos ovários da mulher. Quando um espermatozoide fecunda um óvulo, nós temos um zigoto. Esse zigoto se divide, dando origem a blastômeros. Um aglomerado de blastômeros vai ser chamado de mórula. E quando a mórula se divide, dá origem ao blastocisto. De dentro do blastocisto, alguns cientistas conseguiram retirar um pouco de células-tronco embrionárias. Isso eu tô falando de um embrião de apenas alguns dias. Em alguns casos, eles pegaram células-tronco pluripotentes. O que significa que são células de embrião que podem acabar virando outros tipos de células. Até mesmo um gameta. Os experimentos em geral são feitos em ratos, mas um resumo dessa notícia é que eles conseguiram pegar células de duas ratas, juntar e criar, sim, um espermatozoide. E o contrário também. Duas células masculinas e transformar uma delas num óvulo. A novidade aqui tá no fato de eles terem conseguido fazer o processo inicial de isolar as células-tronco e transformá-las em gametas do sexo oposto, usando células humanas. Esses resultados provavelmente vão ser usados primariamente no tratamento de pessoas infertas. Mas seria bem possível duas mulheres terem um filho sem a necessidade de um doador de esperma. Já no caso de dois homens, eles ainda precisariam de uma barriga de aluguel, mas não por muito tempo. Transplante de útero é outra coisa que a ciência tá correndo atrás. Há vários estudos pra criação não apenas de úteros artificiais, mas também para o transplante de útero para corpos biologicamente masculinos. Mas não espere nenhum grande avanço nessa área nos próximos 20 ou 30 anos. Ainda assim, é algo fascinante. Isso representa um marco dos direitos humanos. Afinal de contas, é um direito que compete às populações LGBT de cometerem a irresponsabilidade de trazer à existência mais uma consciência que vai estar destinada a uma vida miserável com temperaturas elevadas, escassez de comida e água, superbactérias, pandemias e crimes de ódio. Uma maravilha, né? A propósito, eu tenho um vídeo sobre a moralidade de ter ou não ter filhos. O vídeo vai aparecer aqui na telinha no final. Japonês. Um estudo feito pela Universidade de Tohoku descobriu que nos próximos 500 anos, todos os japoneses vão se chamar Sato. É sério, tipo, todos os japoneses mesmo. O estudo liderado por Hiroshi Yoshida, um professor de economia na Universidade de Tohoku, projetou que se o Japão continuar insistindo que casais selecione um único sobrenome, todas as pessoas japonesas serão conhecidas como Sato-san até 2531. Yoshida admitiu que suas projeções foram baseadas em várias suposições, mas disse que a ideia era usar números para explicar os potenciais efeitos do sistema atual na sociedade japonesa para chamar a atenção para a questão. Segundo ele, a situação obrigará os japoneses a se chamarem por números. Sato já é o sobrenome mais comum entre os japoneses, representando 1,5% da população total, de acordo com uma pesquisa de março de 2023. E Suzuki fica em segundo lugar. O que acontece é que os casais no Japão têm que escolher qual sobrenome compartilhar quando se casam, mas em 95% dos casos é a mulher que muda de nome. As pessoas não podem manter o nome de solteiro e também não podem ter sobrenomes compostos. O sobrenome Sato foi encontrado pela primeira vez no período Heian, quando membros das classes mais altas começaram a assumir sobrenomes, geralmente compostos por dois caracteres, que eram baseados em suas ocupações, suas cidades de origem ou uma característica local dos lugares de residência. O nome Sato provavelmente foi assumido por alguém que vivia perto de uma planta chamada Glicínia. A nossa equipe procurou uma representante da família Sato para se pronunciar sobre o assunto. Acompanhe. É verdade. É verdade. É verdade. É mesmo. É verdade. Ciência. De novo. Recentemente estreou na Netflix uma série de True Crime, o Problema dos Três Corpos. E você deve estar se perguntando, ué, mas essa não é uma série de ficção científica? Pois é, só na ficção. Na vida real, a série está envolvida em um crime muito bizarro. Lin Key era um dos produtores da Netflix, responsável pela adaptação do livro de mesmo nome. Ele também era presidente da Yuzo Games, criadora de vários jogos, incluindo Game of Thrones, Winter is Coming, e que tinha os direitos de adaptação da série de livros. Três meses depois que os direitos foram negociados com a Netflix, um dos executivos não gostou de como tudo foi feito, e resolveu lidar com a situação mais ou menos como a Olena Tyrell, já que eu ainda não assisti o Problema dos Três Corpos, e o máximo que eu tenho pra vocês hoje é uma referência barata a Game of Thrones mesmo. Shu Yao envenenou o chá do produtor e bilionário que morreu dez dias depois do incidente. Há quem diga que o motivo disso foi o fato de ele ter dado esse projeto na mesma mão dos caras que fizeram o final de Game of Thrones. Até porque uma única referência estava pouca e eu decidi fazer mais uma mesmo. No dia 22 de março de 2024, Shu Yao foi condenado à morte. Os fãs da série reagiram dizendo, tá, mas cadê os outros dois corpos? E eu sei que isso pode parecer uma piada barata, mas num período de três meses, Shu Yao também envenenou outros dois companheiros de empresa que sobreviveram. A vida imita a arte. Ou será que é o contrário? Eu não sei. Eu não faço ideia porque eu não sei do que se trata a série. Desconto. A polícia de Willowick, em Ohio, está à procura de um criminoso com motivação no mínimo estranha. O cara parou no drive-thru de Burger King e fez o seu pedido. Na hora de pagar, o atendente lhe disse que o seu lanche tinha dado 8 dólares. E o cliente disse que não ia pagar. Isso não era certo. O pedido tinha dado muito barato. Pelos cálculos dele, era pra custar 11 dólares. Mas o homem do outro lado da janela lhe dizia que ele teria que pagar apenas 8. Então ele decidiu sair do carro, sacar uma arma e apontar pra cara do funcionário enquanto gritava todo tipo de palavrões. Sim, o cara ameaçou um atendente do Burger King de morte com uma pistola porque o seu pedido deu mais barato do que ele esperava. Howard Vernon, o atendente que foi ameaçado, disse No final das contas, tratava-se de alguns sanduíches de pão e linguiça às 9 horas da manhã de uma páscoa. E você tá tão bravo a ponto de colocar uma arma na cara de alguém? Eu não sei porque as pessoas estão tão bravas aqui às 9 horas da manhã. Completou o atendente que teve que trabalhar às 9 da manhã de um domingo de páscoa e teve uma arma apontada pro rosto porque o cliente não queria pagar mais barato. Eu particularmente consigo pensar em um milhão de motivos pra estar irritado numa manhã de páscoa. Gonorrhagia, de volta à China, um estudo publicado no final de março revelou que uma variante da gonorrhagia que é resistente aos mais fortes antibióticos incluindo ceftriaxona, que é a principal droga usada pra casos graves praticamente triplicou. Aliás, gonorrhagia tem o pior nome técnico do mundo, né? Fala a verdade, você prefere ter gonorrhagia, a doença da galera ou algo terrível e letal como blenorrhagia. No passado, a gonorrhagia se tornou resistente a outros antibióticos como a penicilina e a tetraciclina. Tivemos então que mudar continuamente os métodos de tratamento porque as bactérias continuam encontrando maneiras de resistir aos medicamentos. Na China, a situação é ainda mais preocupante. O estudo constatou que em algumas províncias, mais de 25% dos casos de gonorrhagia eram resistentes a ceftriaxona. Isso significa que em breve poderemos enfrentar uma situação em que a gonorrhagia se torne intratável com os antibióticos que temos. A doença intratável ganhou os noticiários com o estranhíssimo nome de Supergonorrhagia. E em uma entrevista, o presidente Xi Jinping revelou que o governo chinês já se comprometeu a impedir a proliferação de outros vingadores das doenças. Como a super sífilis, o capitão AIDS, o garoto poliomelite e o homem esclerose lateral amiotrófica. Feminismo A Arábia Saudita foi escolhida para liderar uma comissão da ONU focada na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres em todo o mundo. E calma, essa nem é a piada ainda, é só a notícia mesmo. O embaixador saudita na ONU, Abdulaziz Al-Wassil, foi eleito presidente da Comissão sobre o Estatuto da Mulher. Sim, quem vai liderar a discussão sobre os direitos das mulheres é o país que não permite mulheres dirigirem, não permite mulheres andarem sozinhas, não permite mulheres de saírem do país sem a permissão de um homem, segregam espaços por gênero e veem com horror coisas graves, tipo andar de mãos dadas ou mostrar os cabelos. A ONU já declarou que não vai parar por aí e vai ajudar o mundo com outras comissões. Já estão previstas para os próximos anos uma Comissão pela Democracia, liderada pela Rússia, a Comissão Anticorrupção, liderada pelo Brasil, uma Comissão Antiguerra, liderada pelos Estados Unidos, uma Comissão Antixenofobia, liderada pelos Estados Unidos, e uma Comissão Antirracismo, liderada pelos Estados Unidos. E a ironia nem é essa, mas o fato de que tudo isso aconteceu na Organização das Nações Unidas, que come na mão da nação que mais invadiu e dividiu nações alheias, que é os Estados Unidos. Enfim, e aí, o que vocês acharam? Se eu depender de ler 200 livros para fazer um único vídeo, não vai dar certo. Eu decidi criar esse quadro semanal para trazer para vocês notícias que eu achei relevantes ou que, no mínimo, eu quero fazer alguma piadinha boba. Mais do que nunca, eu quero muito que vocês comentem aqui o que vocês acharam. Todo início de semana vai ter um desse aqui, mas também vai continuar tendo os vídeos sobre filosofia, casos macabros e etc. E é por isso que a gente se vê na próxima. Fui. Legenda por Sônia Ruberti